Primeiro, vamos entender o que é pasta. Pasta é quando você consegue criar, seja no celular, seja no drive, e aí você cria uma pasta e a função única da pasta é organização. Então, imagina a pasta aqui do celular, do computador, do tablet, do drive, ela tem o mesmo conceito, a pasta. E qual o uso que você faz? Qual o uso da pasta? Você organiza. Então, no computador, você pode fazer uma pasta e colocar todas as suas fotos na mesma pasta. Então, você organizou as suas informações. No drive, no celular, no computador, no tablet, no notebook, em outros dispositivos eletrônicos, os sistemas internamente utilizam pastas. E o drive seguiu a mesma tendência. Você pode imaginar as pastas sendo como se fossem caixotes, né? Então, uma foto eu coloco dentro de uma caixa. Então, aí eu posso fazer o seguinte, eu pego uma caixa e coloco dentro de outra caixa. E eu posso pegar uma caixa e colocar dentro de uma caixa e coloco dentro de outra caixa. E aí eu vou tender uma pasta dentro de uma pasta que está dentro de uma pasta. E é por isso que o pessoal confunde pasta, né? Porque eu posso fazer várias camadas de pastas dentro do celular, do computador, do drive e tudo mais. No drive, em específico, eu posso abrir aqui o meu drive. Vou colocar aqui, vou mudar de conta. Vou colocar essa aqui. E aí, como que eu crio uma pasta? No drive. É muito simples. Tem um botãozinho aqui de mais. Eu aperto mais. E aperto em pasta. E eu dou um nome para a pasta. Então, por exemplo, eu vou colocar fotos. E vou apertar em criar. Pronto. Já criei a minha pasta. Para eu entrar na pasta, eu vou apertar em cima dela. Pum. Apertei. Abri a pasta. E ela está vazia. Então, é assim que funciona a pasta. Eu consigo mudar uma pasta de local? Consigo. Eu vou apertar aqui para voltar. E aí, um conceito importante com relação à pasta. A pasta, ela sempre tem uma raiz. Esse é o termo mais utilizado. A raiz das pastas. Qual que é a raiz da pasta? É quando não tem mais nenhuma pasta para abrir. Ou seja, nenhuma pasta para abrir, não. Nenhuma pasta para voltar. Então, a raiz é onde estão as principais pastas. E dentro dessas pastas, pode ter várias pastas dentro. Mas a raiz é onde não dá para voltar mais. No caso do Drive, quando você aperta aqui em arquivos. Eu apertei em fotos. Apertei em arquivos. Está vendo que voltou? Quando eu aperto em arquivos, eu voltei para a raiz das pastas do Drive. Então, a partir daqui estão todas as pastas. Não dá para voltar mais. Então, eu posso apertar aqui nas fotos e apertar aqui embaixo para voltar. Aí, eu voltei para a raiz. Agora, se eu estiver dentro de fotos, eu posso criar uma outra pasta dentro de fotos. Como se fosse Guarapari. Que é uma praia que tem, se não me engano, é Espírito Santo. Guarapari. Guarapari. Vou apertar em criar. Então, olha só. Eu criei uma pasta chamada Guarapari. Eu posso apertar em Guarapari. E agora, nesse momento, eu estou dentro de Guarapari, que é uma pasta, que está dentro da pasta fotos. E a pasta fotos está dentro da raiz do meu Drive. Então, eu posso apertar uma vez. Aí, eu subo um nível de pasta. Aperto outra vez. Subo outro nível de pasta até chegar na raiz. Então, aqui é a raiz do meu Drive. Sempre quando eu aperto aqui nos meus arquivos, eu estou na raiz. E eu posso, se eu apertar em fotos, eu tenho uma pasta. Se eu apertar aqui, pode ter outra pasta. Eu posso ter quantas pastas eu quiser. Eu posso ter quantas pastas eu quiser. Então, é uma questão. É uma questão de organização. As pastas servem para organizar as informações. Tá bom? Eu posso ter quantas pastas... O meu ... É um, a gente vai me ajudar. É um ... A CIDADE NO BRASIL